Bom dia, sere de luz, bom dia, pessoas abençoadas, bom dia, vida, bom dia, saúde, bom dia, alegria, bom dia, prosperidade, eu quero dizer para você nesse momento que esse canal, Experiência Humana, foi criado para dar esperança para vocês, foi criado para dar positividade na vida de vocês, foi criado para vocês fazerem, trazer a existência, todas as coisas boas que vocês merecem, você merece ter saúde, você merece ter inteligência, você merece ser amado, amada, você merece todas as coisas boas que Deus deixou aqui para nós, então por isso eu vou falar dessa oração aqui que eu acho muito linda, que é do livro As Suas Ordens, do Neville Goldar, Eu e Deus somos um, todas as coisas foram criadas através da palavra, e por isso eu declaro e chamo a existência, Diga o que você quer, eu chamo a existência saúde, eu chamo a existência saúde, que tenho por direito divino, sou profundamente grata por esse presente, Gente, se vocês meditarem nessa oração do Neville Goldar, vocês verão que tudo é dito pela palavra, pela consciência, e aí vocês vão se sentir assim, vão se sentir bem, vão se sentir amados, vão se sentir amadas, Esse livro, As Suas Ordens, ele é muito interessante, a gente vê o quanto nós somos merecedores e não sabemos que somos merecedores, nós não usufruímos da fonte, e nós precisamos disso, nós precisamos todos os dias abrir a boca e decretar, Eu sou saudável, eu sou próspera, Senhor, muito obrigada, muito obrigada pela minha vida, obrigada, Senhor, Você tem que colocar foco nas coisas boas, é por isso que eu falo pra você, assistir televisão, nesse momento, não, não vai te favorecer, Dê foco somente naquilo que você deseja, mesmo se você estiver desempregado, você fala, Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigada, eu sei que o Senhor já está atendendo ao meu pedido, eu sei que o melhor trabalho do mundo está vindo pra mim, e você tem que ser sincera naquilo que você quer, Você quer trabalho? Então peça trabalho, você quer dinheiro? Então você peça dinheiro, meu Deus, muito obrigada, pelo dinheiro que já está vindo aqui, muito obrigada, Senhor, eu sei que os meus pedidos já foram atendidos, porque eu e Deus somos um, e assim vai, e assim vai, você vai agradecendo, você vai louvando, vai se bem dizendo, E nunca reclama, gente, eu sei que não é fácil você ativar a frequência, eu sei que você colocar uma venda nos olhos, assim, fala assim, eu não quero ver isso, eu só quero ver, colocar foco nas coisas positivas, nas coisas grandiosas, Mas você pode treinar a tua mente pra isso, gente, você consegue. Quando eu falei no vídeo passado que milagres existem, é porque existem. Tem muitas pessoas que já obtiveram grandes coisas através da palavra, através do subconsciente, né? Tem até pessoas que passam em provas, acreditando que vão passar e decretando que são vencedoras. Tem pessoas que têm um alto índice de notas na faculdade, porque decretaram, eu sou sábia, eu consigo aprender, eu sou boa nisso. E vão, e vão. Tem um colega, um colega da minha filha, que tinha muita dificuldade em física, né? Muita dificuldade em física. E aí, ele falou, olha, eu melhorei em física, agora eu melhorei em física. E ela perguntou, como? Simplesmente eu falo, eu toco no material, no livro, e falo assim, isso é fácil. Isso é fácil, isso é fácil, isso é fácil. E aí, ele começa a estudar e absorve melhor o conteúdo, ele consegue absorver o conteúdo. Por quê? Porque ele falou, é fácil, isso é fácil. Então, quando você não coloca dificuldade, quando você acredita que você pode, quando você acredita que é vencedor, quando você acredita que é saudável, as portas se abrem para você. O que está acontecendo agora no mundo, eu acredito profundamente que seja uma mente coletiva, né? Se eu sei o que está acontecendo, eu sei, eu leio, não assisto televisão, mas eu leio. Olha o interfone tocando. Estou me chamando para descer, gente, já me chamando para descer, porque eu vou ter que fazer um trabalho agora. Mas, enfim, acredita que você pode e você vai poder. Tenha fé, acredita que você é vencedor, declara, profetiza. Eu sou próspera, eu sou rica, eu sou milionária, eu sou amada. E aí vai. Gente, eu vou ter que atender, depois eu gravo mais para vocês. Olha o interfone. Um beijo, eu amo vocês.